Fala meus amigos viciados em perfumes, John Parfums aqui mais uma vez. Galera, hoje eu vou deixar uma oportunidade grandíssima aqui pra vocês, tá? Então vou falar logo de cara quais são as vantagens, porque o que eu sei é que geralmente a galera vem aqui, assiste dois, três minutos, você ó, vá lá, assiste mais um vídeo. Enfim, como você viu aí na capa de vídeo, nós temos aqui um perfume de maneira artesanal que é inspirado num perfume Tom Ford, Tobacco e Vanille, que é um perfume de dois mil reais. Ou se duvidar, até mais caro que isso aí, vou deixar até o preço passando na tela pra vocês. Exatamente, nós também estamos fabricando por aqui, porque a gente quer um produto com mais qualidade, então você tem a oportunidade de estar comprando aí um perfume inspirado no Tom Ford, Tobacco e Vanille, pagando apenas, apenas 75 reais, exatamente, tá? Não temos só Tom Ford, temos grandes marcas também que a gente fez perfumes inspirados em grandes marcas, como Paco Rabanne, Tom Ford, enfim, temos inúmeras marcas também, temos alguns outros contratipos também que você pode ter acesso, só tá chamando a gente aí pelo QR Code que eu vou deixar na tela pra vocês aí, ou também aí na descrição o nosso telefone de contato aí da minha barbearia, pode entrar em contato comigo, eu vou estar respondendo, se quiser eu faço uma chamada de vídeo, mando um áudio, não tem problema. Aqui não tem picaretagem, como em alguns canais aí pela perfumaria, tá? Aqui realmente a gente faz o negócio acontecer, o produto chega até você, tá? Inclusive eu fui uma pessoa que fiz um podcast aqui no canal, criticando alguns outros youtubers aí, que eu não vou citar o nome, obviamente, por motivo de processo, que falava que trazia perfume de fora, que importava perfumes e perfume nunca chegava, tá? Então aqui não tem esse tipo de picaretagem, aqui quem conhece sabe, aqui é sinceridade acima de tudo, de uma maneira correta pra vocês, tá? Quem quiser também estar me chamando no Instagram, vou deixar passando pra vocês também, mesmo o nome aqui do nosso YouTube, John Parfums, pode estar me chamando também, tá? E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do meu Tom Ford aqui, e temos outros perfumes também que você pode estar em contato comigo, eu te explico sobre os outros perfumes também que é inspirado em grandes marcas, beleza? Bom, se você ficou no vídeo até agora, então agora vamos resenhar rapidinho aqui, o que é nosso perfume aqui artesanal, que é inspirado no Tom Ford Tobacco e Vanille, exatamente. Gente, vamos lá, quem conhece o Tobacco e Vanille aqui, pode deixar nos comentários pra gente estar debatendo, falando algum assunto, o que mais sente no perfume, o que não sente, e o que gostaria de estar sentindo no Tobacco e Vanille de Tom Ford, que é uma linha que eu sou abaixonado pela linha Tom Ford, a maioria dos perfumes eu gosto muito, gosto da criatividade deles, sempre inovando, sempre atualizado eles aí no ramo da perfumaria, por isso que eu sou fã da casa Tom Ford, tá? O nosso Tobacco e Vanille é um perfume que fixa muito e muito mesmo, tá? Não é seis horas não, e não é sete, ele fixa coisa de dez, onze, doze horas. Se você passar na sua camisa, eu tenho certeza que esse cheiro vai passar para o outro dia. Cara, como assim, John? Então é mais fácil comprar o seu perfume do que comprar o original. Vamos lá, vou te explicar. O que acontece? As empresas, as grandes marcas, muitas das vezes, eles têm que estar colocando em uma fragrância de 100ml, por exemplo, isso aqui é 50ml, tá gente? É o que vai estar chegando para vocês aí, caso vocês tenham interesse. O que acontece? 70% do perfume é álcool, né? 18% ou 20% no máximo, costuma ser a essência. Restante ali é água misturada também com muitos aditivos, tá? Nossos aqui tem pouquíssimos aditivos, se tiver coisa de 1% ou 2% no máximo, a gente diminuímos a concentração de álcool, que é o que deixa o perfume estranho no inicial dele, fica um perfume que demora para estar saindo aquele álcool, para começar a aparecer as matérias-primas, as notas. Então é algo mais concentrado. Aqui a concentração é de 30%, essência de 30%, dá para ver pela cor do líquido, né? 30%, gente, é quase um extrato, se não é um extrato, é acima de parfum já, para vocês terem ideia. Então você tem um perfume com alta similaridade também, tá? Está muito idêntico, eu colchotaria aqui em torno de 95% a similaridade desse nosso conforto, tá? A maioria dos nossos perfumes aqui, na verdade, é tudo acima de 90% de similaridade, tá? Porém, nós superamos essas casas aí na questão da fixação. Por quê? Porque a gente diminuiu o álcool, então é simples, é uma coisa óbvia. A gente diminuiu no álcool, no mais essência, obviamente o perfume vai ter uma longevidade maior, tá? Então é isso que a gente vai entregar para vocês, tá? Muita gente está adquirindo nossos perfumes artesanais, inspirados em grandes marcas, tá? Também temos perfumes autorais. Nós estamos fabricando por aqui perfumes autorais. Onde você pode estar conhecendo também, a gente manda um decante para vocês de 11ml, depois vocês comprarem um perfume conosco aqui, na apenas valor de R$75. Olha, eu vou ser sincero, o nosso Tom Ford aqui deveria valer no mínimo aí, no valor de R$100, porque a qualidade que está aqui, e importar essa matéria-prima de fora, porque é uma matéria-prima importada, que a gente trouxe de fora, deveria a gente cobrar realmente mais caro. Mas eu quis deixar tudo no valor de R$75, para não falar por que aquele ali é mais caro, por que aquele ali é mais barato, e achar que eu estou desvalorizando o outro perfume, e valorizando o outro demais. Não. Então eu deixei tudo padrão, tudo o valor de R$75. A gente tem grandes marcas, Jampool, Paco Rabanne, tem da Tom Ford, enfim, pode entrar em contato comigo, vou deixar para vocês na tela aí, o QR Code, ou pode chamar a gente aí no número, que está na descrição também do vídeo, tá? O perfume vai chegar para você, com muita mais qualidade, eu vou deixar alguns relatos passando aí na tela para vocês aí, de alguns dos nossos amigos, que compraram e deu um feedback para nós, o pessoal lá adorou, amou, ficou assim impressionado, ficou com medo no início, né? Mas depois que chegou, falou, nossa, olha, porque que eu não conhecia antes, eu vou até comprar mais depois, vou deixar o feedback para vocês aí, porque isso é importante para nós também. Então, eu sou uma pessoa que está criticando muito perfumaria design, e perfumaria nacional, porque está saindo perfumes mais do mesmo, então eu dificilmente estou comprando perfumes nacionais, dificilmente estou comprando perfumes importados, porque a qualidade não está boa, e também a questão de ter um perfume diferente um do outro, também não está saindo, está ficando um parecido com o outro, estou trabalhando sempre com as mesmas matérias-primas. Então, eu resolvi fazer um Tom Ford, que é um perfume que poucas pessoas têm acesso, que é inspirado no Tom Ford, na verdade, de maneira artesanal, pouquíssimo aditivos, menos álcool, maior concentração da essência, eu tenho certeza que você vai gostar desse perfume, a partir do momento que chegar na sua casa, aí você vai me agradecer, e eu vou querer seu feedback depois lá no WhatsApp, ou lá no Instagram, então pode me chamar, entre em contato comigo, antes de mais nada, antes de ir embora, deixa esse like aí, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós, aqui a verdade acima de tudo da perfumaria para você, deixa o seu nariz cheirar grande, realmente, entendeu? Não fica só cheirando fragrâncias médias, a vida é muito curta, e a gente realmente tem que investir em coisa com qualidade, não é coisa só caras não, é coisa com qualidade, tem coisa boa sim, barata, só que eu, por exemplo, aqui na internet falando isso para vocês, sou um achado, então já que você é inscrito no canal, deixa a moral aí para a prata da casa, e nos contate. e nos contate.